Ah, eu vou dosar, vem que eu vou te tacar um piru Ah, eu vou dosar, vem que eu vou te tacar um piru Ah, eu vou dosar, vem que eu vou te tacar um piru Ah, eu vou dosar, vem que eu vou te tacar um piru Vem que eu vou te tacar um piru Vem, 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 vem que eu vou te tacar o piu Vem, 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 vem Vem, 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 prepara pra sentar As minas do Peru, se prepara pra sentar Devolando desse jeito, pra nem fazer delirar Ah, eu vou gozar, vem que eu vou te tacar, peru Ah, eu vou gozar, vem que eu vou te tacar, peru Ah, eu vou gozar, ah, eu vou gozar Ah, eu vou gozar, vem que eu vou te tacar, peru Você vai trabalhar ou vai ficar tendendo o celular, hein, porra? Ah, eu vou gozar, vem que eu vou te tacar, peru